Música Junto ao arco da bandeira Há uma loja à tendinha As pé do Taz Cabaná Na história da Bordeira Aquela velha casinha Tem um padrão imortal Ai velha taberna Desta Lisboa moderna É da Taz Comil de Eterna Que mantém a tradição Velha tendinha Que és do tempo da pinguinha Dos dois bravos da ginginha Da boémia e do quifão Velha tendinha Que és do tempo da pinguinha Dos dois bravos da ginginha Da boémia e do quifão Noutros tempos fadista Vinha os agrossos das hortas Para aquele balcão caturrar Os fidelos e artistas Vinha para ali horas mortas Ouvir o fado e cantar Ai velha taberna Ai velha taberna Dos dois bravos da ginginha Da boémia e do quifão Até mais Eu vou te ver Tamento A CIDADE NO BRASIL